Salutações! Aqui procuramos Skiëntia. Continuemos. Deverter, adjetivo, verso. Vertido, virado. E que nomes deste obtemos? Aniversário. Que partes aqui vemos? An-ni-ver-s-ário. Sufixação ário revela adjetivo nome e pouco mais significa que anual. Por abuso feito substantivo nome que significa vulgar viragem de ano. Não é bom nome. E em nosso uso dissessemos algo racional. Novo ano de vida é inteligível. E uni-verso é uni-vertido, volvido em um. É adjetivo nome que significa todo. Universo é gente, toda gente. Por abuso feito substantivo nome que significa tudo. Universo é tudo. Assim notemos todo universo. E então és tulto de este fazer universal, adjetivo nome, quando universo em verdade já é adjetivo nome. E de adjetivo nome universo já é substantivo nome univer-s-idade, que significa tudo. E de aqui todos, associados, sociedade, comunidade, corporação e assim vícios. Controverso é controvertido, oposto, e assim de contenda. Com controverso, não controversão, mas rara formação controvérsia, oposição, contenda. E ainda aparece em diccionário e ascensor contraversão, sem relação, e controverter, que não é latino verbo, mas alguém inteligente, com controverso, assim fez. E notemos mais disparate. Estes nomes, com redundante variação extra ou extra, intra ou intra, com vestígio de ordem assim vísemos em diccionários sensores, mas em irracional mundo. Extraverter algum sensor diccionário diz significar efundir. Extraversão diz ser a acção de extraverter e igual a extroversão. Extravertido diz já só ser igual a extrovertido sem referência a extroverter. Contra-razão. Este nem extroverter permite nem extroverso, mas permite introverter e introverso. E vulgar introvertido, que fosse igual, mas aqui dissona. E diz introvertido vir de introverter, mas definição de introverter mais consona com introverso que com introvertido. E ainda pede dicções introverter, introvertido, mas introverso. Depois sem introverter ainda permite introvertido e introversão, que equivalem a introvertido e introversão, sem algo líquido. Em outro sensor diccionário vemos extroverter, mas não extroverter. Quanta confusão, que só é espelho de nossas vidas. E notemos estes nomes com corrupção de verso, vorso. Se em Alhures e em Algures é algo de Alivorso, volvido a outra parte, estupendo. Devorso significa rude virado abaixo. Este nome, latinalíngua, maldice de orsum, de orso, e de aqui, de orso, de uso, juso. E onde havemos juso? Em jusante, inferior parte, a. E subvorso, que significa rude virado acima, latinalíngua maldice sursum, surso, e de aqui, suso, permitida forma. Dois nomes ainda com muito uso em outros dialectos latinos. Mas juso e suso só resultam de devorso e de subvorso por muita imbecilidade. E com prefixação pró, provorso, rude virado a frente, já imaginamos? Prozo. E onde havemos proso? Em feminina forma, prosa. Prosa, pro-versa, oração. Pro-versa, eloquência, recta, directa, sem complicação. E assim, tanta cultura fundada em opostos nomes, verso e prosa, mas ambos têm uma fonte. Verso e pro-verso. Outro viciado, outro corrupto. Conseguíssemos nomes de patente significação em vez de estes nomes obscuros. E que seja, má dicção de versico, versgom. E já com versicos olhos, interrompamos. E continuemos em outra lectura. E aí isto merece, eu estou gritando.